Swing Channel TV traz para você a discussão dos 50 metros nado livre, prova que gerou a grande confusão no último dia do troféu José Finkel. Vamos detalhar aqui tudo para você entender qual o motivo da polêmica e se a decisão tomada foi a mais correta. Está começando o Swing Channel TV com aquela que foi a maior controvérsia de toda a competição. A volta de Bruno Fratos, Pinheiros brigando contra a Unisanta até a última prova pelo total de medalhas de ouro. Pinheiros campeão pela 17ª vez, nada, nada disso supera a discussão que foi a prova dos 50 metros nado livre, prova que acabou tendo o Gabriel Santos apontado como vencedor e que gerou uma controvérsia gigantesca pelo resultado do Pedro Spajari. Nós aqui vamos trazer todos os detalhes, até mesmo para você entender de forma elucidativa exatamente o que aconteceu, por que aconteceu e qual o motivo da decisão ter sido adotada. Não é de nossa intenção, e aqui é muito importante, porque sempre há uma passionalidade de um lado ou de outro, para que a gente mude a sua ideia, a sua opinião. Você pode ter a opinião que você quiser, mas você precisa ter conhecimento e saber exatamente o que aconteceu, até para que você possa reafirmar, ainda com mais solidez, a interpretação que você teve para este caso e para outros que possam vir a acontecer. A prova é os 50 metros nado livre masculino. Diferente da expectativa da volta de Bruno Fratos, não foi ela a grande discussão. Não, a grande discussão ficou para a final A, já que Bruno Fratos nadou a final B. E na final A, quatro nadadores, desde as eliminatórias, já se pareciam em disputa acirrada pela vitória. Falo de Luiz Gustavo Borges, que nadou pela raia de número 3, nadador do Minas. Gabriel Santos, o melhor tempo do Pinheiros, nas eliminatórias, na raia de número 4. Pedro Spajari, do SESI, pela raia de número 5. E Lucas Peixoto, do Minas, na raia de número 6. Esses quatro nadadores, tanto nas eliminatórias como nas finais, se mostraram estar à frente dos demais. Então, antes mesmo da prova, já se sabia que teríamos ali a disputa dos quatro nadadores. O resultado, e gerou muita discussão, apontou Gabriel Santos como campeão, 22 e 15. Luiz Gustavo Borges, 22 e 18. Lucas Peixoto, em terceiro, 22 e 20. E Pedro Spajari, 22 e 39. Muita gente viu a competição, não só pessoalmente, mas pela transmissão. Outros até utilizaram o vídeo para tentar mostrar lá na piscina. E há um momento, inclusive, o vídeo está passando aí para você ver, no qual a gente identifica que o Pedro Spajari está na frente. O Pedro Spajari está na frente e isso é incontestável. Mas eu não vou entrar nisso agora. Eu quero dar um pouquinho mais de elementos para vocês, para que vocês entendam exatamente todo o processo do que é uma competição de natação através da cronometragem eletrônica. A cronometragem eletrônica chegou à natação por uma controvérsia. Jogos Olímpicos de Roma, em 1960. Nós tivemos três nadadores e um deles era o brasileiro Manuel Santos, que acabou com a medalha de bronze. Na época, eram os cronômetros manuais. E uma discussão gigantesca acabou causando uma controvérsia que durou, inclusive, por muito tempo. Até hoje se fala. E diz que, por conta daquela confusão, daqueles Jogos Olímpicos de 1960, a natação era, obrigatoriamente, teria que utilizar a cronometragem eletrônica. Foi um americano, o Bill Parkinson, que em 1957, professor da Universidade de Michigan, que cria um sistema de borracha, eram placas de borracha, que eram colocadas na parede e você tocava e fazia a paralisação da cronometragem. O primeiro sistema de cronometragem eletrônica para natação foi o sistema universitário americano, o NCAA, em 1962. E, por equívoco que pareça, nos Jogos Olímpicos, só chegou em 1968, no México. E, desde então, todas as competições internacionais, sempre com a cronometragem eletrônica. Sendo que, as placas eletrônicas, e esse é um aspecto muito importante para que você tenha noção, as placas eletrônicas que são colocadas, normalmente tem, normalmente tem, a mesma dimensão do espaço das raias, 2 metros de alguma coisa, ou pouco menos de 2 metros, elas são sistemas supersensíveis no qual um toque irá paralisar essa placa. Só que esse toque, de acordo com o próprio fabricante, precisa ter uma pressão, e essa é uma informação muito importante, de 4 pounds. 4 pounds, aproximadamente 2 quilos. 1 pound é 0,454 gramas. Quase 2 quilos é o que a gente teria. Então, quase 2 quilos, 1,8 kg, é a pressão de toque da placa da parede. Então, por isso, essa explicação aqui é muito comum, que acontece em competições de mirim, por exemplo, atletas que a placa não para. Competições de natação mirim, a placa não para, porque essa garotada, ao tocar a parede, não coloca com a pressão suficiente dos 4 pounds, os 2 quilos. Para a competição do Troféu José Fink, é muito importante que se diga que foi utilizado 2 sistemas. E aqui, antes de entrar no processo lá dos tempos errados, aquela coisa toda, que é muito mais um fake news do que propriamente aconteceu, existiam 2 sistemas em operação o tempo todo na competição. O sistema principal, chamado SST, e o sistema de backup, que é o chamado S6 da Colorado System. Os dois são sistemas muito conhecidos no Brasil. As placas, todas elas lá colocadas, mas 2 sistemas operando. Os 2 são 2 companhias americanas, que já operam há bastante tempo no mundo inteiro, o Superior Simming Timing e o Colorado System, que são 2 sistemas muito conhecidos. O SST, que era o sistema principal, ele não só nesta prova dos 50 metros dado livre, mas durante toda a competição ele funcionou. E aí, isso é uma coisa que eu acho que é importante se dizer, de que, ah, na competição estava tendo problemas de cronometragem? Não, não é verdade. Não houve uma só prova durante toda a competição que nós tivemos problemas de cronometragem. Não teve, nem na emulatória e nem na final. Aliás, quem estava no último dia de competição deve lembrar que nós tivemos até uma prova de 200 metros dado costas, que nós tivemos a largada e a prova paralisada, porque o sistema não havia sido dado a largada, mas aí foi no sistema de partida. E para não correr o risco, isso inclusive foi antes da prova dos 50 metros dado livre, o árbitro geral decidiu corretamente paralisar a prova. E como se trata de seletiva, você ter 2 sistemas operando é muito importante. Então existia um sistema, como eu disse, o principal, o SST e o secundário, o S6. Esse é da Colorado. Interessante que ambos os sistemas, e aqui é uma informação muito importante, apresentaram a mesma ordem de chegada. Ou seja, primeiro lugar, raia de número 4. Segundo lugar, a raia de número 3. Terceiro lugar, a raia de número 6. E quarto lugar, a raia de número 5. Eu estou falando dos dois sistemas, o S6, que é o backup, e o SST, que é o principal, apresentaram a mesma ordem de chegada. Aqui, todo mundo sabe, um sistema de competição de natação, você tem 3 formas de apurar os tempos. A primeira forma é o sistema eletrônico, que são as placas eletrônicas. A partida dada pelo árbitro, aciona o sistema eletrônico e a toque da placa. Você só passa para o segundo sistema, que é o chamado semiautomático, se a placa não funcionar. Não é o caso. A prova dos 50 metros dado livre, todas as placas funcionaram. Todas. Tanto no sistema principal, o SST, como no sistema secundário, o S6. O sistema semiautomático, a partida é dada pelo árbitro e a chegada é pela pera. São o árbitro, um dos árbitros segura uma pera, o outro árbitro segura duas peras, são 3 tempos marcados. O toque da parede, o árbitro visualiza a chegada e marca. Você só pode considerar este tempo se houver problema no sistema eletrônico, que não foi o caso. Como houve o sistema eletrônico computado para todas as raias, você utilizou os tempos e a ordem de chegada marcada no sistema eletrônico. Mesmo assim, há um detalhe. Na pera, o Pedro Sfajari chegou na frente. 22,09, inclusive. Daria ele até o índice para o campeonato mundial da cidade de Doha. E aqui um detalhe. Todo o tempo executado de forma manual, dá mais baixo. Todo mundo sabe, quando a gente marca um cronômetro, é normal o tempo do eletrônico ser um pouquinho mais alto. Você só poderia utilizar o tempo do semiautomático se nós tivéssemos algum tempo que não tivesse funcionado. Não foi o caso. Mas o 22,09, que inclusive ganharia a prova e teria feito o índice, não pode ser utilizado porque foi marcado um tempo todas as raias funcionaram. Outro detalhe. Há uma reclamação especificamente apresentada, eu vou entrar nesse caso do protesto depois. Quando é que o sistema eletrônico pode ser questionado? Quando é que o sistema, o tempo eletrônico... Pô, deu pra ver que o Pedro Sfajari chegou na frente. Muita gente diz isso. Eu vejo ele na frente. Eu não sei se ele toca na frente, mas eu vejo ele na frente. Quando é que a gente poderia questionar o 22,39 dado para o Sfajari? Se a diferença, e aqui é o importantíssimo para que todo mundo entenda. Se a diferença do tempo semiautomático ao tempo automático for superior a 0,3, ou seja, 31 centésimos. Vamos dizer, já que o semiautomático marcou 22,09, se o tempo do automático marcasse 22,40, esse tempo poderia ser anulado. E deu 22,39. Portanto, de acordo com a regra, de acordo com a precisão do sistema, o 22,39 está dentro do padrão da máquina e da regra. Vamos dizer que desse 22,40, teria que anular o tempo do Pedro Sfajari do eletrônico e ser utilizado o tempo da pera. Vamos dizer que Pedro Sfajari não parasse a placa dele, que ele chegasse e a placa não parou. Seria utilizado o tempo da pera. Então, aqui é importante que se diga isso, por que não se utilizou o tempo da pera? Porque a placa parou e estava dentro do limite de 0,3. 22,09, 22,39. Tem uma outra coisa que acho que é importante também, nesse sistema, nessa informação, é de que, já que o índice para a Doha era 22,12, o 22,09 era um tempo manual, é muito difícil que fosse um tempo preciso. Mas, e é uma das coisas que me chama a atenção, entre tudo que se discute, eu não sei se Pedro Sfajari ganhou a prova. Sinceramente, digo a vocês, eu não sei. E aí é uma questão de opinião, de visualização. Mas eu, me parece muito estranho a diferença do primeiro para o terceiro colocado ser 24 centésimos. Isso me chama muito a atenção. E eu estou falando sério aqui, é, eu não sei se o Pedro ganhou a prova, não, não sei. Mas 24 centésimos atrás do primeiro colocado me parece um pouco demais. Mas isso é uma questão de visualização. Daniel Schneider é o árbitro geral. É árbitro internacional, o árbitro já atuou em Olimpíada, é um árbitro extremamente qualificado. E ele recebe lá vários treinadores, foram, e acho que de forma muito correta, e por sinal, no que aconteceu na borda, ali na mesa de controle, foi tudo ótimo. Infelizmente, na arquibancada, não. Na arquibancada, não foi legal. Mas, ali, na hora dos protestos, todos os treinadores que ali se apresentaram, apresentaram argumentos plausíveis, a reclamação faz parte do processo, todos eles, inclusive até o Kiko Klaser, treinador do Grêmio Náutico União, que reclamava no seguinte, poxa, a gente não pode parar a competição. E ele tem razão. Se aquilo acontecesse numa competição internacional, ou aqui nos Estados Unidos, o que você faria? Você seguiria a discussão e um outro árbitro geral, e para isso existe um árbitro geral para o masculino e outro feminino? Tocaria a competição. Nós paralisamos por vários minutos, inclusive até, finalmente, até que alguém teve a ideia de vamos cancelar a premiação até que a gente possa tomar uma decisão. Isso aí foi perfeito. Mas perdeu-se tempo até que fosse tomada essa decisão. Mas, nessa hora que todos os treinadores vão lá e fazem as suas reclamações, o árbitro Daniel Schneider mostra e apresenta qual a interpretação dele. A interpretação dele é a mesma ordem de chegada para o SST e a mesma ordem de chegada para o S6. Vamos dizer que o árbitro geral, e aqui é uma coisa de informação importante para você, o árbitro geral, ele é sublime, ele é soberano, ele tem poder sobre a competição. Ele não tem poder sobre as regras, não, mas sobre a competição ele tem. O árbitro geral, Daniel Schneider, ele teria a autonomia e o direito de dizer sim. Foi o Pedro Spajari que ganhou a prova e ele vai ser o campeão. Essa decisão do Daniel Schneider, ela abriria oportunidade para um protesto do Pinheiros, do Minas ou quem quer que se sentisse afetado, levaria para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, olharia o relatório, as regras e daria a vitória para o Gabriel e o quarto lugar para o Pedro. Assim, mesmo que alguém não concorde, a decisão do Daniel Schneider foi perfeita. Se há ou não a falha do equipamento, e a única forma de a gente dizer que há uma falha do equipamento, ela seria sido a única naquela prova. Como eu disse, foram cinco dias de competição, eliminatórias e finais, nós estamos falando aí de dez etapas, em dez etapas só ter um dia e uma prova que teria acontecido esse problema. Aqui também acho que vale a pena dizer que o SESI não entrou com o protesto. E o SESI não entrou com o protesto por um motivo muito óbvio. As regras de natação, elas são muito difíceis de serem protestadas, é incrível, mas é a verdade. A única forma de você protestar é quando você tem um erro de direito, né? É o errar-se, observar os preceitos legais e regras, o erro de direito torna nula a decisão do árbitro e prova até a competição. Então teria sido o árbitro ter interpretado a regra de forma incorreta, que não é o caso. Aqui é um erro de fato, né? Que é uma ação, uma coisa feita. Que realmente existe. É um fato, é sabido, é conhecido. Ou seja, o placar marcou. O erro de direito teria sido o árbitro não ter interpretado a regra de forma adequada. Por isso, o Daniel Schneider jamais correria para o outro lado. Não, essa é a decisão, é assim que vai ser. E por isso, ele não considerou de mudar o resultado. Outra informação que é importante é que é sobre vídeo. Muita gente ainda insiste em trazer vídeo para um árbitro olhar. Gente, isso é tão básico, isso é tão primário, isso é tão simplório. Qualquer árbitro que olhe para o vídeo, você está diante de um péssimo árbitro. Não tem outra palavra. O árbitro que se sujeitar a olhar um vídeo que não seja oficial da competição, ele é um péssimo árbitro. Péssimo, e não existe outra palavra para isso. Porque o vídeo só faz parte da competição quando ele é do VAR. Mesmo essa transmissão sendo a transmissão oficial, ele não é o VAR. O VAR, que passou a ser regra a partir de 2020, que considera que os vídeos devem ser obrigatórios para os campeonatos mundiais e jogos olímpicos, fazem parte do sistema, aí sim você tem um árbitro de vídeo e tudo mais. Não era o caso aqui. Até esse ano nós tivemos o Troféu Brasil em Recife e iria ser utilizado o sistema do VAR e houve treinador. Eu estava no Congresso e eu lembro que foi o contrário. Eu achava de risco fazer uma experiência num Troféu Brasil. Bom, paciência. Teríamos tido a oportunidade. Agora só nos sobrou a seletiva olímpica, já não dá mais tempo para experimentar nada. Mas o VAR, propriamente dito, se ele não existe nessa competição, toda e qualquer outra transmissão ou vídeo de você, ele não tem valor algum. Zero, zero. Eu vi na frente um corpo, dois corpos, três corpos. Então é até simplório de você chegar lá trazendo um vídeo. Gente, nenhum árbitro olha. E se olhar, você acabou de encontrar o pior árbitro do mundo. Porque ele não pode olhar. Ele não deve olhar. Isso é tão básico, gente. Só que há uma questão do vídeo que é muito importante. E ela aparece na tela para você aí, que é que quando toca na placa, na transmissão da Swing Channel, aparece Raias 5, Pedro Spajari e o tempo 22.18. Segundos depois, volta lá e coloca o Gabriel na primeira colocação. Quem acompanhou a transmissão pela Swing Channel TV, sabe que tal bug aconteceu desde o primeiro dia de competição. Tanto no placar externo, e eu vou botar um vídeo aí para você, como na transmissão. Porque aqui é o seguinte, há um bug da saída do SST para o Scoreboard, que é aquela placa que tem lá. E o GC, que é o gerador de caracteres, ele confia nos dados que vem do Scoreboard. O que sai do Scoreboard vai para a transmissão. Então, quem estava na piscina, tinha hora que via que tinha uma raia que virava outra. E está aí o vídeo para você olhar aí. É que estava configurado de 1 a 8 ou de 1 a 10. Tudo funciona perfeito. Se a piscina estiver considerada da raia 1 até a raia 8, ou da raia 1 a raia 10, como é aqui nos Estados Unidos, não teria problema. Só que no Brasil, nós utilizamos de 0 a 9. E o sistema não faz essa leitura adequada. Então, ele tem um glitch. Ou seja, o tempo que aparece, meio segundo depois ele vira para outra raia. Só que, você que está assistindo na Swing Channel TV, você não vê quando ele muda. Então, quem tocou na frente foi pela raia número 5, Pedro Spajari. Lá no placar também mostra isso, mas ele troca. No GC já não troca mais, porque o glitch só funciona para o placar. E aí, depois sim, vem o resultado completo. Quem acompanhou naquele mesmo dia, minutos depois, ver a prova do 4x100 medley misto. Perdão, 4x100 medley feminino. Que o Pinheiros ganha a prova com facilidade. Desde o primeiro parcial, a Maria Luisa Peçanha abre bem na frente. Na hora que ela abre na frente. Na hora que ela abre na frente. Qual foi a raia que apareceu? Não foi a 4 do Pinheiros? Apareceu 5 minas. Se está na transmissão, você pode olhar. Então, esse glitch do sistema. Que inclusive até a própria Big Media já entrou em contato com o fabricante. Que é americano, o SST para mudar. Já faz mais de um ano. Eles não mudaram ainda. Porque nos Estados Unidos, todas as piscinas funcionam de 1 a 8 ou de 1 a 10. Ninguém usa de 0 a 9. Como a gente usa no Brasil. Eles não acham que seria necessário fazer essa mudança para atender ao mercado brasileiro. Faz um ano que a Big Media tenta fazer isso. Eu agora quero dizer a vocês o seguinte. Eu não quero mudar a opinião de ninguém. Eu não quero. Mas é importante que todos tivessem a ideia e o conceito do que aconteceu. Por que aconteceu. E qual foi a decisão tomada. Você pode continuar achando que o Gabriel ganhou. Ou que o Spajari ganhou. Mas tem algumas coisas que me chamam a atenção. A primeira delas. O Spajari está na frente. É incontestável. A segunda delas. Eu não sei se o Spajari tocou na frente. E isso é contestável. Porque não há esta marca. Não há esse toque. E aqui tem uma terceira coisa muito importante. É a tirada de cabeça do Spajari. O Spajari tira a cabeça antes do toque da parede. Chegada errada. Como fez a Lohane no 50 metros dado livre feminino na série anterior. Como fez uma série de brasileiros nos Jogos Pan-Americanos. E quem acompanha a transmissão que eu fiz no Canal Olímpico do Brasil. Eu reclamei várias vezes. Ele chega errado. Essa chegada errada poderia ter custado a ele a medalha de ouro? Sim. O índice? Sim. 24 centésimos? Aí é que eu fico na dúvida. Mas não há dúvida de que o Spajari chega errado. E me lembra, inclusive, uma chegada do Florian Manadou. Jogos Olímpicos. Rio 2016. Dá uma olhada aí. Florian Manadou, que na minha opinião me parece a frente do Anthony Erwin. Ele chega tirando a cabeça antes do cara aparente e perde por um centésimo. Aqui, a chegada do Spajari foi muito pior que a do Florian Manadou. Não há dúvida disso. Mas foram 24 centésimos do primeiro colocado. Eu, para terminar, esse Swing Channel TV, que ele não teve, como eu disse desde o início, a intenção de mudar a sua opinião ou interpretação, ele serve principalmente para que a gente esclareça de que não houve falha, não houve falha do equipamento comprovada. Não há. Porque existe um parâmetro para se trabalhar. Existe um parâmetro e esse parâmetro foi seguido. O árbitro agiu de forma correta. É o que eu posso dizer, porque ele está em cima das regras. Ele seguiu o que as regras determinam. O parâmetro foi acompanhado. Mas eu quero falar de Pedro Spajari. Eu não sei se todos os nadadores teriam o comportamento que o Pedro Spajari teve. Eu talvez seja suspeito para falar sobre Spajari, porque eu acho um garoto nota mil. Mas desde a primeira foto que termina a prova e ele ainda está lá na parede, a imagem, uma foto de Satiro Sodré, é de incredulidade. O que aconteceu? Ele não entendeu. Ele não conseguia entender como é que ele, que aparentemente estava na frente, que estava na frente, perdão, que ele, para ele mesmo, provavelmente ele pensou eu ganhei a prova. E talvez até essa chegada pode até ter sido um pouco mais fácil, porque ele estava na frente, ele teria ganho a prova. É de incredulidade. E em nenhum momento, em nenhum momento, antes, durante, depois, o Pedro Spajari teve qualquer tipo de reação nociva ou que merecesse nossa crítica. Pelo contrário, se comportou da forma como o atleta deve se comportar. Deixem que os dirigentes, que os treinadores briguem, tentem reverter o quadro. Por quê? Ele fez a parte dele que era ter nadado. Não sai o índice, ele perde a prova, até perdeu o pódio, vai para o quarto lugar. Não vai ter muita gente que vai mudar de ideia pela interpretação dos fatos que eu aqui trouxe. Mas todo mundo agora sabe um pouquinho mais sobre as regras e como interpretá-las de forma adequada. Esse foi Swing Channel TV e a gente se vê em breve. Swing Channel, conectando você à natação. Swing Channel TV Obrigado.